Oi gente, chegamos agora no trailer Ramon e Michele e eu vim perguntar o que eles estão achando do festival. Galera, eu vou falar pra você, esse festival tá sendo muito maravilhoso e eu vou falar pra você, a gente tem que animar a galera, experimentar a galera, porque eu vou falar, cada botequim desse, cada lanchonete, eu vou falar pra vocês, é coisa muito maravilhosa, é coisa, é lanche, é poção, então vamos animar a galera com isso. É pra comer bem, é isso mesmo galera, vamos que vamos, o petisco delícia de boteco, tá demais, tá demais, tá bombando, beleza Jean?